Oi, gente! Tudo bem? Bem, hoje eu estou aqui junto com as minhas amigas. Oi, gente! Oi, gente! Gente, eu sou uma... Meu Deus! E a gente está aqui numa aí, né? Porque a gente vai jogar aqui no servidor privado. E a Juliana está vestida de vaquinha. Vai! Oi, Nicole! O que você tem? Corre! Maté a Nicole! Oi, Giovana! Eu quero ser... Enfim! Oi, gente! Maté a Giovana! Mas banho não! Eu estou torcível! Eu quero! Cadê a Isis? Mori! Meu Deus! Olha esse massa que ele é pequeno! Mori! Percebê! Cadê a Isis? Ah! Achei! Adeus, Juliana! Só falta Isis! A Isis... Deixa eu ver onde ela está... Eu não vou... Deve durar, não! A Isis... Ó, você pode... Eu vou dar uma arma... Ixi... Eu não vou falar onde ela está... Não vou falar onde ela está... Tá bom! E, gente, o canal da Nicole vai estar aqui na descrição para vocês se inscreverem lá! A Nicole tem canal? Tem! Tem! Gente, eu estou aqui rodando esse... Dá um tirão! Ganhei! Dá um tirão! Ok, eu sou inocente... Carol, vem cá, vem cá, vem cá! Inocente também! Ah, eu não vou não! Vai que você quer me matar! Eu não sou a morder! Olha aqui! Ah, tá! Mas eu não quero ir, não! Gente, eu acho que quem é a morder é a liga! Gente, eu estou num labirinto! Ah, tá! Eu estou achando que é a Giovanna! É que ela vai me seguir! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Nicole! É a Nicole! Ah, não! É a Giovanna! É a Giovanna! Não, não! É a Giovanna! É a Giovanna! É a Giovanna! Quem tem a arma? Ai, a Isis morreu! Nicole! Ai! Morri também! Calma! Cadê o bíblio? Vamos lá! Vai, Ju! Vai, Ju! Cara, você tem a Nicole! Elas morreram! Vai, Nicole! A Giovanna! A Giovanna é... A Giovanna é... A Giovanna está... A Giovanna está nessas escadas! A Giovanna? Ela está na Nicole! É a Giovanna! É a Giovanna! A Giovanna está... A Giovanna está... Não, Nicole! Nicole! Ela está indo aí! Dá o tiro! Oi, tio, tio! Onde que cadê? Ai, já sei! A Giovanna é a Nicole! Ai, desgraça! Peraí, calma! Vai, Nicole! Vai, Nicole! Vai, Nicole! Vai, Nicole! Não! Não! Ok! Eu sou inocente! Eu não tenho! Eu não tenho! Gente, eu estou com medo! E aí, fica... Sai, pobre, Nicole! Sai! 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 Ai, a Juliana! Ai, a gente tinha arma! Que merenda! Oi, Giovanna! Espera! Ai, meu Deus do céu! Que merda! Corre, Giovanna! Só falta a Nicole! Vai, Nicole! Vai, Nicole! Vai, Nicole! Vai, Nicole! Ai, meu Deus do céu! Eu sou xerife, bom! Eu não sei! Não, eu não sei! Sai fora! Eu acho que é a Nicole! Eu acho que é a Nicole! É, tem algumas pessoas... Caramba, Isis tá me devido! Não, eu não faço! Oxi! Nicole! Eu gostaria que é a Giovanna! Nicole! Eu acho que é a Nicole! Nicole, você tá muito escuro! Cadê a Isis? Não, tá ela! Não! Sai fora, Isis! Sabia! Não! Giovanna! Juliana! Juliana, não! Pá! Não! Ela ficou pulando, a Juliana! Iá! Não! Nossa, eu atirei feio, hein! Pula, 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 pula! Pá! Não! Não! É a Isis! É a Isis! Calma! Não, não é! Essa sou eu! Eu não sou! É a Juliana, velho! Tá! É porque... É que você... É a Juliana! Gente, cadê a Juliana? Atire em mim pra você ver! Eu não! A Juliana tá ali, ó! Atrás da planta! Atrás da planta! Eu acho! Iá! Não! Não! Ai, meu Deus! Corre, Isis! A Nicole tá escondida! Giovanna morreu! Vamos! 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 Matou a Isis! Juliana, a Nicole tá escondida! A Nicole tá escondida! Nicole, a arma tá perto da cozinha! Tá na frente da cozinha! Oi, Nicole! Oxe! Eu sou... Inocente! Eu sou inocente, velho! Que raiva! Tá na boca! Eu tô achando que é a Carolina! Gente, eu só vou pegar mais comida, tá? Tá bom! Nossa, que guloso! Coitada! Opa! 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 Matou a gachorinha! Carol! Matou a gachorinha! Oi! Oi! Não! Não perguntei! Isis! Não! Oh! Nicole! Isso! Pega a arma, Giovanna! Pega a arma, Giovanna! Opa! Opa! Não tirou nela! Ela tá dando a volta, Giovanna! Calma, calma! Giovanna, fica parada! Ela tá dando a volta, Giovanna! 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 Não vai! Isso vai? Isso vai? Eu não consigo acertar, Giovanna! Graças a Deus! Para de pular! Não! Para! Vai, Giovanna! Tira! Tira! Não! Fechou tudo! Eu vou ser... Eu sou... Não sei! Eu também sei, não sei! A Juliana já tá aqui comigo... Eu achei a Juliana, eu achei a Nicole... Cadê a Giovanna e a Isis? Sai de já... Beleza! Achei a Giovanna, a Isis... Você percebeu que a Isis... Ah, eu tô vendo! Tô vendo! Ah, não! Essa aqui é a Juliana! Gente, vocês estão travando pra mim? Pra mim, vocês estão travando! Então, pra gente... A Isis é a xerife, gente! A Isis é a xerife! O problema é que eu... Ou eu não posso estar usando aquela arminha falsa! Ela não tem! Ela não pode! Meu Deus, que bugado! Quem é que tá usando a arma falsa? Ai! Gente, que aconteceu! Eu falei, minha Nicole! Eu falei! Outra arma você não aceitou! Porque aquela faca vale muito! Você é inocente! Eu tô inocente! Eu vou sair daqui porque eu tô achando que é índia! Nicole, eu já pedi! Eu não, filha! Eu tô inocente! Ô, Giovana! Já pedi pra você! Ai, não foi aqui! Nicole! Oi, Nicole! Ô, Nicole! Você tá estranha, Nicole! Depois eu te peço, tá, Giovana? Tá bom, beleza! Por que o negócio tá travando? Não dá pra falar de novo! Eita! Oi, Giovana! É tu, Juliana! É tu, Juliana! É tu, Juliana! Gente, eu... Ah! Quem é a merda? Vamos fazer batatinha frita? Ai, eu não sei quem é a merda, não! Eu não sou o merda! Eu também não sou o merda! É porque tu tava... Eu também não! Sai fora, Nicole! Sai! Gente! Eu acho que... Eu já sei quem é! Eu acho que é índia! Não, não é índia! Acho que não! Ela tava com aquela bola, sabe? De praia! Eu também tenho! Eu também tenho a bola de praia! Eu não tenho, gente! Eu acho que é a Isis! É, não! É, Nicole! Como que ela me matou? É, Nicole! É, Nicole! Onde ela tá? Onde ela tá? Ela tá perseguindo a gente! Vem aqui, Nicole! Eu sou a Margot! Eu sou a Margot! Ô, Nicole! Você para, hein? Você para! Vamos trocar, Ju! Você tá muito bugada! Isis, sai daí! Ô, não! Como que faz pra gerar o caminho, Ju? Vem cá! Vai! Vai! Você tá muito travada! Isis, pega a arma! Pedi pra trocar! Eu tô muito travada, mas eu tô uma coisa! Vai! É que tá difícil de matar você, porque você tá travada! Ok, eu sou inocente! Aí eu... Pera aí, eu... Aí eu... Aí eu pego, eu clico... Na Ju, né? Eu tô com raiva, eu só tô sendo inocente! Então, né? Aí eu clico na Juliana e peço um coijo... É... Mas então, gente, foi esse vídeo! Eu espero que vocês tenham gostado! Deixe seu like, se inscreve no canal e tchau! 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 Tchau!